No programa Nossa Saúde de hoje o assunto é a adolescência, uma fase de transição entre a infância e a vida adulta que vai dos 10 aos 19 anos segundo a Organização Mundial da Saúde, um período de muitas transformações físicas e emocionais. Vamos saber quais as principais mudanças acontecem no corpo e na mente dos adolescentes e de que forma a família pode ajudar nesse processo, como entender, orientar e dar apoio a eles. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Giane Sesconeto, pediatra, presidente do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Catarinense de Pediatria e professora da Unisul. Ela também é mãe de adolescente. Doutora Giane, seja muito bem-vinda aqui à Nossa Saúde. Que prazer em receber aqui. O prazer é todo meu. Muito legal poder falar dos adolescentes. E eu sou mãe de duas adolescentes. Duas meninas? Duas meninas gemelares. Olha só que idade. 15 anos atualmente. 15 anos. Agora vamos começar explicando. O que fase é essa? A adolescência, né? Que traz aí tantas transformações nesse período, tanto físicas quanto emocionais. Eu gosto sempre de começar pela palavra adolescer, né? Adolescência, ela significa crescer na maturidade. E o ser humano, passando de criança até ficar adulto, esse período que compreende a adolescência, dos 10 aos 19, antes de completar os 20, a gente tem esse período de muitas mudanças. E muito rápido, né? E a minha formação é pediatria, mas eu me especifiquei na adolescência. E aí, eu gosto de fazer um paralelo assim, pras mães entenderem, né? Quem são os pais. Aquela fase que você leva o seu bebezinho todo mês no pediatra, o adolescente é a cada ano. E por que que é importante a cada ano a gente tá acompanhando um adolescente? Porque são muitas as mudanças, como você mesmo falou. Muita mudança. Então aí os pais precisam de ajuda e de apoio. Sozinhos eles não conseguem. Mas sabe o que acontece? Os pais, quando chegam na adolescência, já estão um pouquinho cansados. Aí eles não valorizam esse momento. Aí esquecem de levar no médico. E os adolescentes ficam um pouquinho esquecidos, como se fosse passar essa fase. Tudo numa boa. Eles ficam um pouco negligenciados, então, tipo, ah, é adolescente, normalmente são todos saudáveis, não precisam ir ao médico. E na verdade, não. E que médico procurar, então? Então, o médico de adolescentes. Chama-se ebiatra, mas o nome não pegou, confesso pra você. Porque as pessoas ficavam perdidas em saber ebi, 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 o quê? Mas aí ficou medicina do adolescente. Mas é o médico, pediatra, que se especializa em adolescentes. E não é todo pediatra que sabe e que se sente confortável pra atender o adolescente, sabe? A gente tem até dentro da área da medicina uma certa resistência. Então, não são só os pais, são os médicos também. E é importante, por isso que eu acho, eu gostei tanto desse convite de poder falar deles aqui. E vamos falar, agora eu quero entender, falando fisicamente, quais as principais transformações nesse período aí de 10 aos 19 anos? Que mudanças que se passam nos adolescentes? Então, esse desenvolvimento do ser humano, ele começa, a gente fica ali criança, né? E os hormônios estão lá quietinhos. Lá, por volta dos 8 anos pras meninas e dos 9 anos pros rapazes, a gente começa a ter umas liberações, né? Através do sistema nervoso central pro nosso corpo, comandos hormonais, pra que comece a mudar o corpo, pra que ele cresça. E como a gente começa a crescer? A gente começa a crescer pelas extremidades. Então, primeiro, pés, mãos, né? Por isso que a gente vai perdendo os sapatos, perde o pijama. E por último, a gente cresce o tronco. Mas tudo no corpo humano tá crescendo, todos os órgãos, né? Glândulas, ossos, tudo. E aí, esse crescimento, ele é influenciado não só por essas ações dos hormônios, né? Que as pessoas vão dizer, ah, é um banho de hormônios. Mas não é só os hormônios. O nosso cérebro também tá sofrendo uma grande remodelação. E o que que se entende por remodelação? Eu gosto de fazer uma analogia, assim, com uma... é uma arquitetura. Imagina, você vai fazer uma reforma na sua casa, você quer mudar tudo. O nosso cérebro do adolescente, pra ele sair da criança e ficar adulta, Essa adolescência é uma reforma na casa, mudando toda essa arquitetura. Então, tem áreas específicas do cérebro do adolescente que vão amadurecendo com o tempo, mas que enquanto não chega lá aos 20 anos, e aí já tem estudos, né? Que mostram até 24, 25 anos. Por isso que a gente tem o conceito de adulto jovem, né? E aí, algumas dessas regiões, elas amadurecem mais tardiamente, e por isso que a gente não pode esperar que um adolescente se comporte que nem um adulto. Não pode exigir isso deles, né? Exato. E a gente esquece. E os pais aí acabam exigindo demais dos adolescentes? Olha, eu não sei como que você tem experiência com o adolescente. Eu não tenho, eu não tenho. Mas, assim, o que mais chega são os pais reclamando dos filhos adolescentes, né? Dificilmente eu atendo no consultório alguém que vem falando, meu filho é maravilhoso! Falta de entendimento. Porque, assim, eles sofrem muitas mudanças, né? Como você falou aí, mudanças nos hormônios. E aí, eles se tornam, muitas vezes, aquele adolescente que era mais próximo do pai, da mãe, de repente, ele quer se afastar, ele quer estar num grupo de amigos, ele fica mais quieto em casa. Também tem alguns que ficam mais rebeldes, né? E como é que os pais podem se preparar pra essa fase, né? De tantas mudanças hormonais, mudanças físicas, mudanças de comportamento de forma geral? Ai, essa pergunta é bem... É a pergunta de milhão. É, isso mesmo. Porque, assim, se tivesse um manualzinho pra gente saber como que faz, né? Porque cada um tem tanta... Porque é uma busca da identidade. Então, enquanto você é criança, o seu pai e a sua mãe, né? Ou os adultos que estão na sua volta, eles são a sua referência. E quando você entra na adolescência, você quer... Você começa a questionar essa referência. E aí é onde começam os conflitos. E os pais não entendem muito bem... Eles estranham o próprio filho, essa é a verdade, né? Porque acaba fazendo uma coisa... Nossa, nunca fez isso antes? Não é mais o meu filho? Não é mais? É bem assim mesmo. E aí a gente... Se tivesse um manualzinho, né? Se a gente pudesse escrever... Olha, quando o seu filho fizer isso, aja dessa maneira. Mas é muito difícil a gente conseguir isso. Então, eu diria de dica que a gente precisa dar o seu tempo. Isso... O tempo é algo que a gente tem de mais precioso. E o que eu percebo é que os pais, quando chega a adolescência, por essa dificuldade de ficar perto, Porque eles precisam se distanciar desse núcleo familiar e ficar com o grupo de pares. Porque eu tô buscando a minha identidade. Então, nesse momento, os pais respeitarem que o grupo é importante, já é difícil. Né? E mexe com os nossos sentimentos também. Você fica olhando pro seu filhinho crescendo, você... Ai, começa a sentir, sabe? Uma dorzinha, ele gosta mais do filho, do meu amigo, do que de mim. Então, mexe tanto com o sentimento dos pais, que se você não tiver uma boa percepção de si mesmo, Vai entrar mais ainda no conflito. E também entender que faz parte esse momento de estar com esse grupo, né? Imagina essa pandemia, o que fez com eles. Pois é, qual foi o impacto da pandemia dos adolescentes. Muito ruim, né? Eu falo... Eu acho que a população... Todo mundo sofreu, óbvio. Mas os adolescentes, muito mais, porque era o momento deles irem pra rua e eles tiveram que ficar dentro de casa. Mas tem o lado bom. Eu sempre gosto de falar o lado bom, né? Eu, por exemplo, adorei ficar vendo filmes sérios com as minhas filhas e me aproximei mais delas. Então, esse momento foi precioso pra isso, pros pais se aproximarem dos filhos, né? Porque já que eles não podiam sair, claro. Mas também teve toda essa troca pela tecnologia, né? Eles podiam se conectar com os amigos através da tecnologia. Então, acho que tudo tem coisa boa, coisa ruim. Assim é a vida. Sim. E aí também esse impacto aí que trouxe na questão do uso. Houve também, e há, né? E continua havendo um uso excessivo de tecnologia. Isso prejudica, né? Prejudica todo mundo, mas especialmente os adolescentes, porque como você falou, de repente é uma fase de estar mais com os amigos, de estar mais na rua, de conviver socialmente. E acabou que eles, acaba que eles se isolam um pouco, né? E vivem lá naquele celular. Quais são os reflexos disso até pra saúde mental? Olha, até a sociedade catarinense pediatria tá fazendo uma campanha sobre intoxicação digital, né? E por quê? Porque nós, seres humanos, estamos fazendo mau uso mesmo da tecnologia, né? E a gente faz um mau uso por quê? Porque a gente não sabe como usar de forma adequada. Mas tem o lado bom da tecnologia. E na minha visão, antes mesmo da pandemia, o mau uso já existia, né? Se você fosse numa escola observar o momento de lanche lá, recreio, o que que ia acontecer? Tava todo mundo ali. E se conectava. E não precisava ser assim. Na minha geração, a gente corria pra lá e pra cá, né? Sim, na minha também. Não parava quieto segundo. E aí, como eles tiveram essa falta de poder estar com os amigos, eu vejo que é um momento onde eles estão interagindo na escola, né? Deixa o celular. Agora, dentro de casa, eu gosto sempre de falar assim, né? Meu marido pega no meu pé e ele reclama das meninas e fala e ele só vive nesse celular e tocada no quarto e a maioria dos pais. Só que a responsabilidade de tirar o adolescente do quarto é do adulto que tá com ele. Então, se você não oferece algo mais interessante, ele vai ficar no quarto usando a tecnologia. Então, eu gosto de chamar a atenção pra o adulto, né? Nós temos o cérebro de adulto. Então, a atitude, a ação tem que partir do adulto. Não vai esperar aquele... Ah, agora eu vou correr na praia. Agora eu vou jogar futebol com o meu amigo. Se der... E tecnologia... Você começa um joguinho ali e não para mais. Exatamente. E o TikTok, então, que sai assim, né? É isso aí. E quando você vê, perdeu horas ali, né? Horas. E aí, como que o pai deve agir, então? Você disse que tem que partir dele, né? Do adulto e lá fazer o convite pra que o adolescente saia do quarto, ofereça algo atrativo pra ele. De que forma deve ser feito isso? Porque muitos, de repente, usam a força, usam a imposição, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Aí não adianta. Aí é um confronto desnecessário, né? Onde ele vai sair perdendo. Então, como fazer com que esse adolescente entenda que ele precisa sair um pouco, interagir, fazer outras coisas, a não ser ficar ali na tecnologia? Acho que o que me veio na cabeça, te ouvindo falar, é muito assim, os adultos querem dar ordens, né? A gente tá acostumado com a criança que a gente diz, faz assim, faz assado. E eles fazem, obedecem, né? Se reconhece a sua autoridade. Porque não é toda criança que obedece, né? Mas essa é outra aula. Outro programa. Outro assunto total. Mas, enfim. Primeiro, precisa se aproximar do adolescente. Então, como que eu vou me aproximar se eu quero tirar ele da tecnologia? Uma boa aproximação é você se interessar pelos assuntos dele. E não custa nada você sentar do ladinho dele e também tentar jogar o jogo que ele gosta. Entenda esse universo dele, né? No meu caso, as minhas filhas não gostam muito de joguinhos. E os que jogam é mais no celular ou no tablet. Mas as séries, por exemplo, eu assisti séries de adolescente. Você me pergunta, ai, você gosta? Não, tem séries que eu não gosto. Mas não é questão de gostar ou não da série da questão. Eu tô dando o meu tempo pra assistir algo. E assim, ó. Se a gente pensar, né? Você tá revivendo um pouco a sua adolescência também. Porque na minha adolescência eu não tinha séries. Mas eu tinha os livrinhos de romance, né? E eu detonava, pegava das minhas primas que eram mais velhas. Então, a gente revive a adolescência. A gente revive a infância quando tá com os filhos pequenos. E leva no parque, brinca de massinha e faz pintura. Por que não fazer isso com o adolescente? Você doa um tempo de qualidade, riquíssimo, importantíssimo. Cria um vínculo, uma proximidade, uma cumplicidade com o seu filho nesse momento. Os ganhos são muito grandes. E aí você consegue levar ele pra onde você quiser. Porque ele tem vínculo com você. Não é mais o pai que tá mandando, a mãe que quer que faça, né? E ele acaba até fazendo um burrado ou de mau humor. Houve um diálogo ali. Eu falei, eu vou aqui assistir uma série com você. Vamos brincar, vamos conversar aqui. E de repente, mas depois vamos andar com a mãe. Vamos dar uma caminhada com a mãe na praia. Vamos dar uma voltinha aqui no bairro. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou brincar com você. Porque eu falo pros meus alunos assim, não vai dizer pro adolescente caminhar com os pais. Não vai dizer. Não pode dizer isso. Não vai dizer porque isso pra eles é coisa de velho. Tem que dizer como, então? Não vou mandar de bicicleta. De patins, né? Qualquer coisa mais interessante. Alguma coisa que seja do universo dele, né? Muito bem. Uma joga bola, essas coisas. É mais atrativo do que fazer caminhadas pra ele. Doutora, a gente faz uma pausa agora. Nós vamos pro intervalo. E na sequência a gente volta com muito mais informações pra você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje aqui com a doutora Giane Sesconeto, falando sobre a adolescência, essa fase de tantas transformações. Doutora Giane, conta pra gente quais são as fases da puberdade. São várias, né? E ela gera essa estranheza, porque você não sabe como que o seu corpo vai ficar. Então, é muito comum o início nas meninas é o botãozinho mamário, né? É o começo do seio. E a glândula mamária é dolorosa. Então, como que as meninas chegam no consultório, né? Quando isso tá acontecendo? Elas relatam que estão com dor no peito. E na verdade é o botãozinho mamário que quando bate, ela sente a dor. Então, é muito comum chegar dessa forma. E as mães nem se dão conta de que é o botão mamário que tá nascendo ali, né? Que tá desenvolvendo e tal. Mas ela quer confirmar com o médico. Isso é importante, né? Por isso que é importante levar o médico pra ser examinado mesmo. É o momento, eu costumo dizer pros meus alunos, que esse momento da adolescência é o momento onde a gente deve examinar o corpo, né? Porque se passar essa fase, nenhum outro médico vai examinar do mesmo jeito. Sim, mas aí a gente cai numa questão assim, ó. Principalmente, pesquisas apontam, né? Que normalmente as meninas são levadas pelas mães ao médico, né? Tem o ginecologista. E o que faz com os meninos? As pesquisas apontam que não são poucos os que vão ao médico e que médico procurar. É. E mesmo as meninas, né? As mães procuram o ginecologista pelas questões da menstruação, depois que acontece a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. E também pra ter orientações, né? De como se cuidar, a higiene, o que vai sentir. Os rapazes, eles são esquecidos, né? Eles são esquecidos porque, qual é a especialidade que cuida do genital? São os urologistas, mas eles são clínicos de adulto, né? Não estão acostumados a atender o universo do adolescente. Então, precisa levar no médico de adolescente. Porque somos só nós que examinamos o genital dos garotos. E eu gosto de frisar uma coisa que quase ninguém sabe e que vai acabar descobrindo lá quando tá com o corpo todo formado e adulto, que existe uma condição no genital, né? Que a gente chama de varicocele, que são varizes na bolsa escrotal. E que de cinco homens que tem isso, um vai ter problema na idade adulta de fertilidade. E só vai descobrir lá quando já tá casado, adulto, tentando um, dois, três anos ter filhos e não consegue. Por quê? Porque passou a fase da adolescência e ninguém examinou. Olha só que grave. Então, essas fases, elas acontecem assim. Nas meninas com o seio, e aí ele vai aumentando de tamanho. As pilificações, né? Tanto em genital quanto axilar. Nos gafazes, vai aumentando a bolsa escrotal, o tamanho do testículo. A gente chama de gônadas, né? É a gonadarca. E o membro também, ele tem uma forma de crescer. Importante também isso, porque eles não, nessa fase, eles não querem mostrar o corpo pros pais, né? E eles querem privacidade. E os pais precisam respeitar esse momento. Só que você precisa, pelo menos, falar, olha, se você achar que alguma coisa não tá adequada, né? Se você acha que tem alguma coisa no seu genital que tá estranho, você precisa avisar a mãe ou o pai pra gente te levar ao médico. Porque eles não falam. Eles não vão se queixar, entende? E vão conviver com isso e ficar com eles. Vai passar e só quando a coisa tá muito feia aí, eles não tão mais suportando, aí pode ser que eles vão pedir ajuda. Aí já pode ser um pouquinho tarde. Porque tem muita vergonha, né? Muita vergonha. Não sabe o resultado final que o corpo vai ficar. Isso gera muita angústia. E aí não sabe qual vai ser a reação da mãe e do pai. E os pais também não têm obrigação de saber, né? Tudo, como que o corpo se transforma, enfim. Não deixe de levar o seu filho ao médico. Fica aí a dica muito importante. E doutora Giane, e aí também a fase que começa a despertar o interesse sexual. E aí o que fazer? Como mais uma vez os pais devem se portar nessa fase? Como que eles devem conversar e chegar nos seus filhos pra falar sobre esse assunto? É importante o diálogo, não é? Muito importante o diálogo. Mas essa conversa, ela não flui entre pais e filhos, né? Por vários motivos. E um deles é a vergonha mesmo. Eles, os jovens, ficam... Ai, vou falar disso, que vergonha, né? Vergonhoso. Porque é uma coisa da sua intimidade. E eles nem sabem direito o que estão sentindo. São descobertas que vão acontecendo, né? Já pros adultos, entra tudo, né? Mexe com as questões sexuais do adulto. Então é um assunto muito delicado, que precisa de ajuda. E eu falo que essa ajuda vem aí, no caso, não só dos médicos, mas também de psicólogos, terapeutas, né? Pra ajudar nessa comunicação, fazer essa comunicação acontecer. Mas seria muito bom se os pais entendessem que a sexualidade, ela tem também fases, né? Desenvolver significa você adquirir cada vez funções mais complexas. E como que é com a sexualidade? A gente devia primeiro descobrir o nosso próprio corpo. E aí como começa essa descoberta? Através da imaginação, da fantasia. E aonde que eu vou ter fantasia? Através dos filmes, com algumas cenas, através de livros, contos, né? E seria interessante que você visse o seu filho nesse caminho, porque o que eles estão fazendo hoje? Eles buscam na internet algo muito danoso, que é a pornografia. E a pornografia, pra esse cérebro que tá em desenvolvimento, ela funciona como qualquer outra droga. Como álcool, como fumo, né? Então, a sexualidade, ela deve primeiro começar com você, com você mesmo. Depois, nessa identificação entre os pares, o mesmo sexo. Então, o meu lado feminino, todos nós temos uma identidade, uma energia sexual feminina e masculina dentro de nós. E como que ela se desenvolve? Através dessa troca com o outro. Então, por isso que tem lá o grupo... Vou me entregar de novo aqui na minha idade, né? A Luluzinha e o Bolinha, né? Não sei... Luluzinha, né? Ninguém vai me ouvir mais hoje, mas enfim, é o grupo de meninas. Eu me identifico muito com essa amiga, grande amiga, ou uma professora, uma cantora, alguém, né? Esse é meu ídolo. Então, eu tô desenvolvendo em mim o meu lado feminino, através dessas personagens. E o lado masculino, quando eu começo a me relacionar com outro sexo. Então, eu me desenvolvo, e o ideal é que não seja com um namoradinho só, né? Porque eu tô desenvolvendo o meu lado masculino. Então, depois que eu tenho as identidades femininas e masculinas bem desenvolvidas, elas se integram, vamos dizer assim. E aí é quando eu posso dizer que realmente tô com a minha sexualidade formada. E isso também acontece por volta lá dos 19, 20 anos. Os pais devem acompanhar esse processo, então, ficar de olho, mas deixar que isso flua porque é natural. Deixar que o filho se descubra. Quanto mais experiências, assim, quando... O amadurecimento acontece através das experiências. E se eu não tiver experiência nenhuma, eu não vou me desenvolver. É a mesma coisa como aprender a ler. Se ninguém me ensinar a ler, eu não vou aprender a ler. Porque eu não treinei. A mesma coisa com a sexualidade. Vai passar? Pode passar? Como já passou, né? Antigamente, hoje em dia, eles chegam no consultório falando Ah, como que eu sou? Eles se abrem. Eles falam disso com uma abertura muito maior do que era na minha geração. Então, isso já é um grande avanço. Eu gosto sempre de dizer que a sexualidade tem evolução. E os pais estarem abertos para essa evolução já é o primeiro passo. Já é o caminho. Doutora, além da questão da sexualidade, também os adolescentes acabam também nessa fase por curiosidade, muitas vezes, por estarem em grupos, para pertencimento, provarem álcool, drogas. E aí, a que sinais que os pais devem ficar atentos? Os sinais do uso, a gente classifica os usos em uso abusivo, dependência, mas isso é uma fase muito depois, né? Porque eles começam pela curiosidade. Mas quando que esse uso do jovem tem que chamar atenção? Quando ele for parar numa emergência, por exemplo, alcoolizado. Quando ele chegar todo final de semana, alcoolizado, ou então beber todo final de semana, é um comportamento de risco. E por que que é um comportamento de risco? Porque vai, com certeza, fazer dano a esse cérebro, né? Que tá em desenvolvimento. E aí, porque essas drogas atuam no nosso sistema nervoso central, mas elas também estão associadas com você ter um comportamento arriscado. Você vai deixar de usar preservativo, você pode, às vezes, aceitar se submeter a alguma situação que você não queria, que você não tá consentindo. Então, a chance disso aumentar é muito grande quando você associa as duas coisas, né? O álcool e a sexualidade. E aí, os filhos dão os sinais, dão esses sinais, e você tem que estar atento. Se foi parar na emergência, você precisa conversar. Por que que você tá precisando fazer o uso tão intenso? Alguma coisa não tá bem. Então, a gente precisa descobrir o que é. Da mesma forma, precisa conversar sobre isso. O problema é que o que que acontece na maioria das vezes? Os pais dão dura, né? Dão castigo, dão punição. E aí, não resolve a situação. Só piora muitas vezes. Doutora, a gente faz uma pausa agora e a gente vai conhecer, né? Uma família aqui de Florianópolis, um pai que tem filhos adolescentes. Como é que eles interagem? Como é que esse pai enfrenta essas mudanças, essas alterações físicas e emocionais que são pertinentes à adolescência? Vamos dar uma olhada? Veja só. Meu nome é Paulo Escardo Eli, jornalista, há 36 anos, amo essa profissão. Sou pai de três filhos, Sara Davi Catarina, de 21, 19, 17 anos. E há 10 anos eles moram comigo. Não é muito comum a história de um pai cujos filhos moram com ele. Essa história é a minha história, mas não é só minha. Eu sei que tem muitos pais espalhados por aí que fazem esse trabalho, que é maravilhoso. A gente tem a oportunidade de ser pai, às vezes de ser mãe, mas a gente não é mãe. A gente é pai. E como pai, a gente tem que mostrar o caminho, né? E o fato de estar sozinho com eles, me permite estar inteiro. Eu sempre me cobro para estar inteiro com eles. Ou seja, quando eu estou com eles, eu estou com eles. Isso não é de hoje. Isso sempre foi assim. E estar inteiro com os filhos faz com que a gente aprenda com eles. A gente aprende sobre nós mesmos e aprende sobre o ser humano, né? Olhando para eles. É muito bom isso. E até hoje, eles já estão em caminhos muito diferentes, né? A Sara e o Davi estagiam e fazem o ensino superior. Então, eles estão uma hora no estágio, outra hora estão na faculdade, dentro de uma sala de aula ou num laboratório. E o tempo para a gente é cada vez mais curto, né? Ou seja, a gente tem cada vez menos tempo para estar ali grudado, fazendo as coisas. Então, sempre que posso, né? E eu tento fazer isso, eu tento fazer um encontro da turma. Uma vez por semana ou até duas vezes à noite, a gente tem um jantar que é para a gente sentar. E eu rio da minha cara, eu pego no pé deles. A gente dá alguns nortes, eles perguntam coisas, eles trazem novidades. Eu acho que como a gente construiu essa história com muito diálogo desde o início, hoje, assim, estar com ele, eu vejo tantos pais reclamando das dificuldades dos filhos adolescentes. E eu acho fantástico, sabe? Porque quando ele é adolescente, quando ele é jovem, nossa, ele já pensa como uma pessoa madura. Então, o diálogo é uma ferramenta fundamental para você se dar bem com os jovens, sabe? Porque eles têm muita coisa para dizer. Eles têm acesso a muito mais informação do que a gente. Imagina, eles têm os grupos deles que navegam nas redes, nos outros canais, sabe? Eles têm muita coisa. E se você não dá atenção, você não acredita, você não investe neles, eu acho que aí você deixa de criar esse elo, né? E quando eles percebem que você está junto com eles, você está presente, está querendo ajudar, eles também fazem a parte deles. Eu acho que o segredo para você educar e ter em casa filhos adolescentes e jovens bons é diálogo. Não tem nenhum outro segredo. Um pouco de tudo que nós conversamos, né? Está aqui nessa obra, no livro Mais Aprendi e Que Ensinei. Um livro que eu lancei em novembro de 2020, no ano da pandemia. Eu consegui, no período da pandemia, que a gente ficou muito em casa, né? A gente teve bastante tempo junto. Eu ainda consegui organizar o meu tempo para escrever essa obra. E essa obra não é uma biografia, não é um livro de autoajuda. Ele também não é um manual de como ser pai de filhos, né? Ele é um livro que conta a história, como existem muitas histórias, né? A minha eu tive, sei lá, por ser jornalista. Talvez eu tenha tido o privilégio de escrevê-la. E eu queria dividir com as pessoas um pouco desse aprendizado que a gente teve com os filhos. O título Mais Aprendi e Que Ensinei mostra que um pai que está afim de crescer como pai e crescer como pessoa, ele tem que estar aberto a aprender com os filhos. E se aprende muito sobre paciência, sobre tolerância, sobre respeito, sobre planejamento, sobre cuidado, sobre cozinha, sobre tudo. Nossa, que bacana, então, essa reportagem aí, né? Parabéns para o Paulinho, né? Que tão bem cuida aí dos filhos. Não é fácil, não é essa tarefa. Doutor, e aí, de que forma que a família pode ajudar no desenvolvimento saudável do adolescente? Que tipo de apoio, né? Como entender e orientar? Isso para a gente encerrar aí a nossa entrevista. Qual a dica? Primeiro, aceitar como o seu filho é, né? Acho que é um sinal de amor, né? Você aceitar o outro como ele é. E de maturidade. E aí, para você se aproximar do seu filho adolescente, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para nós. Porque, muitas vezes, o debate acontece entre dois adolescentes, só que um é o adulto, né? E, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, porque, emocionalmente, a gente está nessa relação. Então, procurar ajuda mesmo, né? Procurar ajuda para que você, se você está tendo sentimentos, está tendo muitas reclamações dos seus filhos, quem sabe está na hora de olhar um pouquinho para você. Se olhar e também se permitir ser amigo, se aproximar do seu filho, né? Como você falou ali no começo da nossa entrevista, tentar conhecê-lo, né? Participar das experiências dele, tentar saber o que está acontecendo com ele de verdade. Você tocou num ponto muito chato, que é assim, tentar conhecer. E essa é a dificuldade dos pais, né? Por quê? Porque, muitas vezes, a gente não disse que ele está no processo de buscar a identidade dele, muitas vezes, os pais não concordam com essa decisão do filho. Tem muita dificuldade de respeitar quem o filho quer ser, né? Ou a filha. Então, por isso que eu chamo novamente, né? Se está incomodando, o problema não está no filho, está em você e você precisa descobrir o que é. Porque daí, se você está bem com você, com certeza vai estar nessa relação com os filhos. Vai refletir. Vai refletir, vai dar tudo bom. Vai dar bom, como dizem eles. E não dá para querer que eles sejam que nem a gente é, né? Cada um é um indivíduo diferenciado. Mas é que a gente, como pai e mãe, a gente quer, né? A gente quer que seja como a gente quer. Mas, doutora, foi um prazer enorme conversar com você. Daria para a gente fazer mais os dois programas, com certeza. Eu adorei também, pode chamar. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada também. E assim a gente vai, então, encerrando nossa saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho